Boa tarde pra vocês aí Tô aqui pessoal, hoje finalizando A quaterra da minha casa É rojão, viu pessoal Tanto que já foi cavado aqui Tá eu Alan ali Vânia que é a câmera Simone e João ali É quem tá ajudando hoje Cada um ajudou um pouquinho Vou tentar encher a carroça aqui E ir lá dentro Pra mostrar pra vocês como já tá feito O cano aterro Vou terminar de encher a carroça E a gente vai lá junto Depois tá só Vou mostrar pra vocês o resultado Da farva e do milho Que eu já plantei e já nasceu O coqueiro, aí Plantei couve também Acerola, tudo isso Vou mostrar pra vocês nesse vídeo Já é umas 3 horas da tarde O sol deu trégua hoje Onde choveu muito E hoje o céu Tá bonito, tá tudo de sol Bora lá Ó pessoal Como já tá ficando aqui Eu vou pegar a câmera pra mostrar pra vocês Ó pessoal Esse é o meu quarto Deixa eu pôr aqui Que a luz tá ruim É o único Que faltava aterrar Tá vendo Ele leva mais umas Uns 10 carroçadas de barro ainda O barro tá molhado Ó que choveu Aí tá bom de aterrar Você bate ele A pila bem Aqui a cozinha A sala quer dizer A sala Já tá um pouco apilado Aqui as vacas vieram de novo Pessoal V vieram aqui Dessa vez não cagaram não Era só urinário Dormiram aqui Duas vacas hoje Uma ali E outra aqui Urinou Aqui a vista Como tá lá embaixo Sol bonito Eu vou mostrar pra vocês ali agora Os coqueiros Mostrar os coqueiros E tudo que eu já plantei Por aqui Ó pessoal Aqui tá As pedras da viola Que eu plantei Esse aqui Ainda não começou a brotar não Mas já tá Começando As pontinhas Eu plantei Três pedras de seriguelas Aqui o outro Esse aqui já Já começou Tá vendo Essa folha Não cai mais não Aqui tinha que cair Já caiu Tá pelo chão Como vocês podem ver Aqui o outro também Olha aqui Os pés de coqueiro A coisa linda que tá Pessoal Ó Bem pegadinho Depois ele já saiu Noutra pôr Padirinha Falha aqui Tá ficando bonito Viu Ali tem a fileira Todinha Completa do coqueiro Já na frente Mais uns couve Essas coisas Eu vou mostrar pra vocês lá Aqui pessoal A fileira de coqueiro Ó Como eu disse pra vocês Nascendo outro Pazinho de palha ali Pegou Graças a Deus Esse pé de brilhante vai sair daqui Tem pra que ele tá olhando Aqui em cima Eu plantei uns pés de couve Ah pessoal Tem umas vacas que tão passando Olha aqui as pegadas dela Pézinho de couve Que eu plantei Ele vai pegar Esse outro aqui já pegou Pelo jeito Tá vendo Plantei dez pés de couve Vou mostrar os cajueiros Também pra vocês que eu plantei Como já estão Eita Se viço Olha o que a vaca fez Pessoal Eita Mas se eu pego Essa vaca aqui Espia aqui O que ela fez Com o pé do cajueiro Oh meu Deus do céu Essas vacas Vão me matar Deixa eu ver O outro aqui O outro Não pisaram não Tá ficando Bonitinho Queimou a sué de baixo Mas as outras estão bonitas Agora aquela ali era o mais bonito que tinha E a vaca fez o serviço Olha aqui Nos pés de acerola Espia pra aqui Quase arranca também Sorte que não arrancou Outro pézinho de acerola Que choveu demais Aí aterrou um pouco Mas ele tá pegadinho Oh pessoal Outro pé de acerola aqui Esse aqui tá bonitinho Se os outros não escapar Pelo menos esse vai Aí eu vou mostrar pra vocês O milho Que já tá nascendo Junto com a fava Em meio do mato Mesmo assim Pra as galinhas Nubiriscar Ó Falar em galinhas Chegou uns ali já Mas Eu vou mostrar pra vocês Como tá Porque eu fiz isso Já pra elas nubiriscar Assim no meio do mato Ó aqui pessoal Olha Eu filmei plantando Pra vocês Mas eu perdi o vídeo Ó Os pés de milho Cinco pés de milho E Nasceu Dois pés de fava Nesse aqui Eu plantei Cinco de milho E três de fava Nesse aqui Olha o pé da vaca Onde ficou Parece que essa vaca Mira As covinhas aqui Tem essa Essa outra aqui E olha o pé da vaca Também Ó Essa vaca Tá me perseguindo Eita Isso aqui Ela pisou em cima Não é Ô meu Deus do céu Ficou só Ficou só um milho E um pé de fava Olha o pé da vaca Aqui E esse aqui Nasceu também Tá vendo como ele Nasce bonitinho Assim no meio do mato Depois é só você limpar As galinhas Não vão Tipo Focar nele E não vão se importar Não tem muito capim Ao lado Elas vão piscar o capim Não vão briscar o milho Nem a fava Depois dele mais grana A pessoa limpa tudo E pronto E outra covinha aqui Plantei também Feijão de corda Que tá nascendo aqui também Aqui ó Esse aqui é o feijão de corda Outro feijão de corda aqui Aqui também Aqui Aqui também Plantei também Eita Olha o que a vaca fez Aqui na macaxeira Já tava nascendo Pessoal Olha pra aqui Eu vou ter que dar um jeito De fazer essa cerca Tão bonitinho que tava Onde ela pisou todinho Essa outra aqui Que ela pisou Tá nascendo não ainda Mas já nasceu ainda Isso aqui pessoal Foi um cortezinho Que eu levei ali Aterrando a casa E aí a pessoa Nas macaxeiras Não Isso aqui não Olha Isso aqui já vem nascendo Pessoal Macaxeira aqui ó Ó Esse olhinho aqui É o da macaxeira Deixa eu ver se Esse outro já vem nascendo também Vem ó Vem esse E vem esse daqui também E aqui embaixo Ela pisou de novo Essa vaca escolheu Dançar um samba Só onde eu plantei as coisas Essas bananerias Pessoal Tô precisando de uma limpeza Eu tô a limpar Elas também Apesar que eu não vou deixar Muito essas aqui não Deixa só mais a parte de baixo Esse aqui vai ser o palmano Plantar limão Laranja Essas coisas Pessoal Olha a represa ali embaixo Como que tá cheia Deixa eu ver se nasceu As castanhas Onde foi que eu plantei Ah foi aqui ó Nasceu não ainda Tá aí embaixo Essa é uma cova Agora Olha lá Que eu pisou aqui Tá vendo Onde tem uma cova Ela quer pisar Deixa eu mostrar aqui Pra vocês a represa Como ficou depois das chuvas Pessoal Olha como que tá lá embaixo Como que tá bonito Tá vendo pessoal Olha o currado O André O vizinho aqui Ele tira leite Ele cria gado aí Olha o saco Tá lindo Tá lindo Tá bonito Lá embaixo Um cavalo Na beira do açude E a represa cheia Cheia E tudo verdinho ao redor Essas torceiras de capim Eu tenho que limpar Tudo isso E E como é que se fala Fazer a cerca Porque as vacas Tão passando A casinha ali ó E os amigos Tudo ali ajudando ó Os verdadeiros Sempre Sempre comigo Todo mundo Graças a Deus Deixa eu ver Se tem mais Agora pra mostrar pra vocês Olha pessoal A bandeira bem novinha E já vem soltando um filho Aqui ó No caso quando essa Botar cacho Esse aqui já vai ficar No lugar dele Ó Pronto pessoal O vídeo de hoje vai ser esse Curtinho Mostrando ali o hotel Da minha casa Como tá ficando Né Se você gostou Você deixa seu joinha Deixa seu Seu comentário Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Tem muita gente Vendo aí Não tá escrevendo Pessoal Se inscreva aí Por favor Pra ajudar a gente Viu Se Deus quiser o projeto Olha lá Ali onde tá entrando A Leva na carroça Se Deus quiser o projetinho Do vídeo aqui Vai sair E vai dar tudo certo Em nome de Jesus Pessoal Meu amigo Alex Ele criou Um grupo Pra ajudar A construção da minha casa Quem quiser O link vai ficar aí Nos comentários fixado Viu Quem quiser É só acessar E entrar lá A gente bate um papo Teira dúvida E conversa É outra coisa pessoal O Alex também Ele criou Um Um canal Que ele vai passar Três meses lá no sítio Aí ele Criou um canal E vai tá mostrando Muita coisa lá também Tudo no sítio Assim só que em outro Logalidade Que é na Bahia É uma pessoa muito boa Me ajudou bastante Está ajudando Tá correndo atrás De ajuda Pra fazer minha casinha Aqui Quem puder Se inscreva lá No canal dele Viu Vou deixar o link Do canal dele Lá na descrição do vídeo E aqui tá pessoal Em breve O pedreiro pediu Pra puxar o O O O O O alpendre A varanda Como vocês sabem Por aí Por causa da sapata Tá vendo Que ela não teve Muito concreta Ele esqueceu Puxou o alpendre E reforça E reforça mesmo Olha Eu falei de galinha As galinhas ali Elas não são minhas São do Do André Aqui embaixo Mas elas andam Por aqui direto Aí se eu deixo Limpar tudo E plantar Elas comem Infelizmente Pois é isso pessoal Se gostou Deixe seu joinha Inscreve no canal Aí pessoal Não custa nada Miséria Olha o que aconteceu aqui Tá vendo Essas vacas Essas vacas Ainda me matam Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Eu vou alivar o meu pé pessoal Valeu Fiquem todos com Deus